Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana e hoje eu estou aqui diretamente na Praça Manduladino para mostrar para vocês um pouco da passagem do Rally Pior Será aqui em Parnaíba. Essa é a 36ª edição desse Rally. Esse ano eles começaram no Maranhão, estão passando pelo Piauí e vão encerrar lá no Ceará. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Olha o Dendinho, se inscreve no canal, se inscreve no canal, vai lá Dendid Silva! No estilo forte é só, chega Dendid Silva, chega de cá, vamos em seguida a galera, Dendid, a pista liberada, acima o Rally Piora, 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 olha o Rally Piora, aquela gracinha sem as mãos, mão vinha para trás com o capacete. Esse é para o Dendido, vamos ver o Cesar do Gui, joga aqui os dois, por favor, vai para a pista, o Dendidinho que acaba no Rally Piora, a Anibis já desceu, vente a continuo... tira golite in Approval! Guau! Melo Guio Valo, faz barulho ali, na hora de ir praia Bairu! Medim亮書 Bromb operations, irritation Candid, toma o negócio! Gordom casca! Vai Lally Piorno! weitou! Solta o Vitória para o Estão! E já chama o Drá em cima, o Dendy, olha o Dendy, olha o Dendy, olha o Stony, olha a verdade desses pontos, que 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 é isso, que que é isso? Tira, tira, bonitinho, 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 só quem gostou, solta o Vitória! Clique no Class! Não só o Dendy, olha só o Magnus do, o Novin, vale! Olá Batomeiras, irá todo de Rádio! Para a galera veio, pessoal, vai lá de Tonnet, bacana e contrôs o Dendy! O Prestão Carola, estão no molho e morrindo John Laanna! O Stanley mandou o cachorrinho nas alturas Com o Ferença, ele já voltou O Ferença, montando uma lógra radical Zé limpendo o rezo, o David Cachorrinho, o Stanley C.B.B. e o C.B. 50 O David já desceu O Stanley manda de um lado pro outro Cachorrinho invertido Mandou o Zé Só vez vai o Daniel Liberando tudo Tirou a moto de ladinho Descubra Desceu da força na época Deixa eu ver O Benchim, o que vai fazer, Benchim? O que vai fazer? Vai dar uma volta? Beleza, vai lá dar uma voltinha. Pista liberada. O que que é isso? Olha a habilidade do Dentinho, quem gostou faz barulho, aê! Um, dois, três, quatro pilotos numa moto só. Vem aí a pirâmide do Dentinho, tá com toque. Vem Dentinho! O Dentinho está ali no garupa, deixa o meu Dentinho, vai aprontar. Vem Dentinho, vem Rizeira, vem Dentinho. Vai lá o Dentinho do lado, vai lá em cima e foi abrindo o braço. E o Sonny já apareceu no segundo andar, perdeu o chão, mandou um top. Lá atrás, até o chiquinho de meio, já desceu, primeiro carro. Inverteu o pezinho, mandou ali um cachorrinho, bonito. Que isso? Olha o domínio, é radicalizar a emoção. Vou dar um cachorrinho, aceleriu, esse é o Sonny, saiu da máquina, e agora levou pra passear! Com o grito da galera aí! Panaíba faz barulho aí no gestão! E o Sonny ganhou com a número um do Brasil! E agora vem Panaíba! Aqui em Panaíba! Esse é o Dentinho, esse é o Gui! Vai mandar duas cambalhotas! Uma a cada lado, como prometido, pra vocês conferirem! A número um do Brasil, no oferecimento! Panaíba! Panaíba! Panaíba, então vamos lá! Agora o capacete ACPK! O capacete do carro! Bem direitinho! Está liberada! Vamos lá! O que?! Girou bonito na cabalhota! Eu quero ouvir o grito na galera aí! Alô no cartão, alô Panaíba, faz barulho quem tá gostando aí Calma senhoras e senhores, que tem mais uma ainda pra ele ir pra cá Tem mais uma caminhota ainda pra ele ir pra cá Vem Dentinho, quando quiser, pista liberada Vai lá Dentinho, tirou Ainda deu aquela comprimentada na galera Ó, seguinte, agora chegou o momento É, que todo mundo gosta, né Garupa Radical, esse quadro de maior sucesso Foi líder de audiência no programa de Eliana Sabe quem participou? A Eliana, Gugu Obrigado, Deus Tudo bem, boa noite, como que é o nome do senhor? Seu Nelson, quantos anos o senhor tem, seu Nelson? 75 O senhor já é do de moça, né? Então, o senhor vai andar agora com o Stanley Vou acompanhar o senhor aqui Vamos lá, Stanley, vamos ajudar ele, o senhor Nelson, a subir aqui na moto Sobe aí, o senhor Nelson, quer vir aqui, tá? Não, o senhor Nelson, sobe com o outro, o senhor Nelson Esse não, ajuda, ajuda ele, Stanley Sobe com o outro, o senhor Nelson Isso, esse aqui Agora o outro lado Aí, segura, vai cair, 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 segura aí, segura aí, segura o senhor Nelson Oh, meu Deus Segura, calma, o senhor Nelson Vou ficar aí Ó, é só uma voltinha, tá? Tá? Obrigado, senhor Nelson Vai lá, dá uma voltinha com o Stanley Segura aí, tá? Vai lá, Stanley Ó, dá uma voltinha aí com o morador aqui de Paraíba Seu Nelson, 75 anos Vai lá, Stanley Uma voltinha só, hein? Não, Stanley Não, Stanley Não é pra empinar Não é pra empinar não, Stanley É só lá uma voltinha Vai matar o homem desse jeito Stanley, para Tá bom? Tá aí, só aí Para, para Para, para, Stanley Cara, não sabe Meu Deus Segura a mão dele Vou brigar aí, por favor É, família do senhor Nelson Cadê a família do senhor Nelson? Desculpa, tá? Para, Stanley Para 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 É só uma voltinha Só me desculpa, vem cá Vem cá que não vai conversar sério Vem cá, que eu vou conversar Agora você quer pedir desculpa pra ele? Por que você tava com atenção, cara? É uma desculpidade É, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Vai, meu Deus O senhor, 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 o senhor O senhor, 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 o senhor Para! Segura! Ai meu Deus! Vai lá dentro! Diante dos seus olhos efeitos cinematográficos Esse é o David Silva! Agressivo! Tá dominando tudo! Esse é o David Silva! Esse é o David Silva! Esse é o David Silva! Vou chamar vocês! Vocês vêm! Um, dois, três! 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 E aquela estrada gostei! Um, dois, três! Um, dois, três! E a ele de Silva! Só quem gostou, só para o grito aí! Essa é a número um do Brasil! Que que é isso? Apera de tela aí o pessoal! Dormarim Pioserá! Nós que estamos acompanhando desde o Barreirinha! Dormarim Pioserá E hoje estamos da belíssima cidade de Parnaíba! Dormarim Pioserá! Obrigado Parnaíba! Obrigado a vocês, é encampo de nosso show Não esquece De agora filmar, pega o celular agora É momento pra você filmar e marcar a equipe Momento agora pra você filmar Vai Marcel, fogo Nas hastes laterais, Marcel Incendiando agora Nas hastes laterais Vocês vão ver agora Diante dos seus olhos o que o netinho vai aprontar Fogo nas hastes laterais Incendiando tudo De um lado pro outro Vai ter fogo nas suas hastes laterais Na direita e na esquerda Equipe Força e Ação Pra vocês conferirem agora o netinho Que vai soltar sobre o arco Agora fogo no arco, Marcel Coloca agora fogo nesse arco Pra incendiar tudo Pega o seu celular pra filmar e marcar lá O arroba Fábio Rolim, dentinho Equipe Força e Ação Fogo também no chão, Marcel Agora eu quero ver o dentinho Vamos combinar assim, dentinho Três aceleradas Na terceira você vem Primeira acelerada, dentinho Segunda acelerada, dentinho Terceira acelerada Vem pro salto It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation Cuidado Cuidado Muito barulho pra Força e Ação A número um do Brasil E eu quero chamar aqui Por essa galera Por essa galera Muito obrigado a vocês Salve demais Agora estica o bracinho aí que ele vai cumprimentar vocês Dentinho Estão Desde No final do show A gente guarda as notas E quem quiser tirar foto Pode tirar foto E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum dos próximos vídeos E até o próximo vídeo Tchau Tchau